O encontro foi realizado em um hotel de Anápolis e reuniu cerca de mil pessoas, segundo os organizadores. Gente vinda de várias partes do estado. Como convidada de honra do Republicanos, esteve presente a ex-ministra e senadora Damaris Alves, recepcionada pelo prefeito de Anápolis e presidente estadual do partido em Goiás, Roberto Naves. Sediar esse evento na cidade de Anápolis é um orgulho muito grande para a nossa cidade. Nada mais justo do que nós podermos receber a senadora para poder conversar, para poder orientar todas essas pessoas do estado de Goiás que querem ocupar o seu lugar. Esse lugar já é das mulheres. O Republicanos é um partido muito organizado. Não é um partido que está na moda. É um partido consolidado. É um partido que nasceu de propostas muito concretas. A gente não fala de fantasias. Parte do evento foi voltado especialmente para as mulheres. Cerca de 300 pré-candidatas dispostas a disputar cargos para as prefeituras e câmaras de vereadores de todo o estado. Damaris Alves realizou uma palestra para o público feminino e reforçou a importância de ter mais mulheres na política. Eu encontrei aqui, nesse nosso encontro, mulheres muito motivadas a ocuparem os espaços de poder e de decisão aqui em Goiás. Líderes. Líderes que estavam escondidas. Estavam invisibilizadas. E o Partido Republicanos disse a elas, venham, venham aproveitar essa oportunidade. E elas vieram e saíram daqui muito motivadas. Também esteve presente a ex-ministra da Mulher e secretária executiva nacional do movimento Mulheres Republicanas, Cristiane Brito. Ela destacou a atenção voltada pelos republicanos à força feminina. Nós queremos mulheres capacitadas, mulheres preparadas. Então nós fizemos aqui uma oficina com treinamento sobre comunicação, com treinamento sobre o que pode e o que não pode agora na pré-campanha e depois na campanha. E a gente quer também motivar. Para o deputado federal Jefferson Rodrigues, não basta apenas trabalhar com a ideia de cumprir cotas voltadas para mulheres na política. A mulher ela consegue ter as suas características, as suas diferenças com os homens e consegue aglutinar muito mais, consegue acolher muito mais, consegue servir muito mais a comunidade. E é isso aí, que as mulheres têm que aprender também que mulher tem que valorizar o voto feminino e mulher tem que votar também mulher. Roberto Naves falou sobre o período de pré-campanha onde irá apoiar para a prefeita de Anápolis, Elisânia Freitas, e pontuou sobre o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. O Rogério Cruz tem liberdade para tomar toda e qualquer decisão que ele queira tomar. Ele tem liberdade para ser candidato em Goiânia ou para decidir não ser candidato em Goiânia. A conversa que eu tive com ele, que todos vocês sabem, foi uma conversa no intuito de, Rogério, como é que está, o que você está precisando, o que você acha que é melhor. E as articulações políticas, elas sempre vão acontecer. Rogério não participou do encontro em Anápolis e depois do evento, publicou em suas redes sociais que se desfiliou do Partido Republicanos e se filiou ao Solidariedade.